Olá pessoal, o lance total está entrando em campo e você vai ver rumo ao gol mil Túlio Maravilha é apresentado no Botafogo. Depois da derrota para o São Paulo, Corinthians tem dia de ressaca. E mais, jornalistas e torcedores dão cartão vermelho para a arbitragem brasileira. Túlio Maravilha chegou. No momento em que o Botafogo sofre no Campeonato Brasileiro com a falta de atacantes, o ídolo alvinegro foi apresentado no clube de General Severiano nesta segunda-feira. Mas rumo ao gol mil, Túlio retorna apenas para fazer amistosos. O caminho até o gol mil não será nada fácil. Túlio vai fazer uma série de amistosos com um time de juniores por diferentes cidades do Brasil. A estreia será no dia 15 de setembro em Juiz de Fora. Mas para o último gol ainda há uma esperança. Pode ser com um time profissional. Eu acho que nada mais justo por ser no Engenhão. Por que o Engenhão? Porque olha só, o Pelé fez no Maracanã em 69, o Romário fez em Chão em Januário, que é a casa do Vasco, e o Engenhão é a casa do Botafogo, né Marcelo? Então eu acho que, pela lógica, seria o palco ideal. A gente vai fazer de tudo para que isso ocorra. Eu acho que a bola está quase para o Sidolfo mesmo passar a bola para mim, viu? Tenho quase certeza que vai ser ele. A torcida alvinegra faz festa aí com a volta de Túlio Maravilha, e ele também disse que espera jogar no Brasileirão. Mas Tiago Pereira, idolatria e euforia a parte, existe lugar para atacante nesse time alvinegro? Apesar do Túlio estar de volta aí pelo Botafogo, ele não tem condições mais físicas de atuar profissionalmente num campeonato tão disputado como é o Campeonato Brasileiro. É uma ótima essa iniciativa do Botafogo, fazer essa homenagem a ele, ele merece, é campeão brasileiro, é um dos grandes ídolos da história do Botafogo. Mas apenas para jogos festivos, profissionalmente, apesar do Botafogo hoje não ter um atacante de ofício, como tinha até um pouco de tempo atrás com o próprio Loco Abreu, que o Botafogo deixou ele sair facilmente, não tem como ele jogar profissionalmente hoje. Tá certo, Tiago. E no embalo da volta dos que não foram, Ronaldinho Gaúcho foi um dos destaques da rodada do fim de semana. O meia do Atlético Mineiro marcou um golaço no clássico com o Cruzeiro. O feito de Ronaldinho repercutiu na imprensa internacional. No site do Espanhol Marca, Ronaldinho não se esquece de marcar golaços. Obra-prima de Dinho, mas flu se aproxima, escreveu o site do jornal italiano Gazeta del Esporte. No site do jornal português A Bola, Ronaldinho está de volta. É, Ronaldinho comemorou o gol pelo Twitter, mas lamentou não ter sido suficiente para dar a vitória ao galo. Foi muito bom fazer gol no clássico, pena que a vitória não veio. Mas estamos no caminho certo. Terminar o turno na liderança e com o jogo a menos nos motiva ainda mais. Vamos fazer tudo para dar o título ao Atlético. Tá animado, Ronaldinho, né? O empate entre Cruzeiro e Atlético foi cercado de polêmica e confusão. Nesta segunda-feira, o árbitro Nielson Nogueira Dias relatou na súmula todos os incidentes. O relato de Nielson pode fazer com que a Raposa perca o mando de campo. Bernardo Cruz, os dirigentes do Cruzeiro, tem razão de reclamar da arbitragem? Olha, esse clássico deu o que falar aí no final de semana, muito mais até pelo lado do Cruzeiro, né? Por conta do primeiro tempo onde o árbitro Nielson distribuiu dos sete cartões cinco para o Cruzeiro. Mas é bem verdade que o Cruzeiro aplicou uma marcação mais forte, talvez uma falta ou outra o árbitro tenha exagerado. Mas eu acho que isso não justifica a atitude principalmente da torcida de atirar objetos, de copos d'água, até mesmo um celular foi atirado. Eu acho que isso é um fato lamentável. E também eu acho que reclamar de arbitragem, eu acho que é um direito desde que seja feito de uma maneira limpa, correta e dentro da esfera esportiva. Pelos relatos que saíram na súmula hoje, o árbitro relata que foi xingado pelos dirigentes, que foi chamado de ladrão. Quer dizer, isso é um fato que não iria mudar a tônica do jogo ou até mesmo a conduta do árbitro. Eu acho que isso tem que ser repensado e de uma maneira geral a qualidade da arbitragem aqui, sem falar a B ou C, ela precisa ser profissionalizada e melhorada para evitar esse tipo de problema. A bem verdade é que os episódios vistos ontem, com ou sem razão, eles poderiam ter sido evitados. Ok, Bernardo, obrigada. E no Vasco, o assunto, a arbitragem também rendeu. Dois dias após a derrota no Clássico contra o Fluminense, Fernando Pras reclamou do gol de falta de Thiago Neves. Segundo o Camisa 1 Vascaíno, a barreira foi deslocada por um empurrão do tricolor Edinho em Jonas. Para o goleiro, faltam profissionais experientes para apitar o Brasileirão. Eu acho que o primeiro passo para diminuir os erros, não acabar com os erros, que é impossível, seria a profissionalização dos árbitros. Tu dá mais condições de trabalho para eles, um centro de treinamento, um acompanhamento físico, psicológico, o que seja, para que eles possam focar exclusivamente no jogo. Porque o cara trabalha em outras profissões e, vamos dizer, vem fazer um complemento na arbitragem. Eu acho que para o futebol brasileiro, no nível que está, hoje não cabe mais isso. Mesmo questionando a arbitragem, o goleiro do Vasco não concorda com o clube quanto a registrar um protesto na CBF contra o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Fernando Pras acha que o caminho é a maior profissionalização da categoria para evitar novos problemas. Reclamações sobre a arbitragem são uma constante no Campeonato Brasileiro. O lance total foi saber dos torcedores nas ruas do Rio de Janeiro e dos jornalistas do Diário Lance qual árbitro mereceria levar um cartão vermelho nessa 19ª rodada. Eu queria deixar um recado da minha revolta contra o árbitro Nielsen que apitou o Atlético e o Cruzeiro que praticamente o erro dele tirou a vitória do Galo nos últimos instantes. Foi um absurdo. Um árbitro profissional aqui do Brasil, da primeira divisão, de um clássico importante desse pode deixar de dar uma falta clara daquela a dois metros de distância. Foi um absurdo. O Paráx merece o cartão vermelho por ter dado o pênalti e voltado atrás. Não cumpriu com a palavra dele. Cartão vermelho para você. Ele adora dar uns ataques de pelanca com os jogadores. Deu um ataque ao marcar o pênalti no Léo Moura, ou no Wagner Love, perdão, que ele estava impedido. Mas mesmo assim ele deveria ter prestado atenção no bandeira dele antes de marcar aquele pênalti todo escandaloso. Então eu daria cartão vermelho para o bandeirinha Rodrigo Correia, entendeu? Que marcou impedimento no lance que foi pênalti. Cartão vermelho para ele. Bom, cartão vermelho nessa rodada não pode ser diferente. Tem que ser para o Marcelo de Lima e Henrique. Ele visivelmente atrapalhou o Vasco. Teve um pênalti do Carlinhos. Ele colocou a mão na bola. Não tem como discutir. Até o Carlinhos achou que foi pênalti. Deve agradecer bastante ao Marcelo de Lima e Henrique. E sem contar o gol do Thiago Neves. O Jonas foi empurrado. O cara do Fluminense tirou ele e acabou saindo o gol. Então o Marcelo de Lima e Henrique, vermelhinho para tu ir direto. Sem direito amarelo. Toda a comissão de arbitragem, a Sudeste, seja quem for que estiver responsável pela comissão de arbitragem, ou seja, dos dois lados, tudo vermelho para vocês. Cartão vermelho também para a arbitragem toda do futebol brasileiro. É uma das piores arbitragens do país e por isso que tem chororô toda semana. Entendeu? O futebol brasileiro, o nível é péssimo, os jogos são horríveis, mas a arbitragem ainda pior. Então cartão vermelho para todo mundo. E eu quero mais qualidade na arbitragem nesse campeonato. Tá aí o apelo do torcedor pela profissionalização da arbitragem brasileira. Na semana passada, o presidente da CBF anunciou mudanças na comissão de arbitragem da entidade. E satisfeito com o que viu no clássico entre Santos e Corinthians, José Maria Marim criou o departamento de arbitragem com o objetivo de assessorar a comissão de árbitros. Agora, sob o comando de Aristeu Leonardo Tavares. Sérgio Correia, que estava à frente da comissão de arbitragem, assumiu o novo departamento. A ideia é minimizar os erros e revelar novos árbitros. Vamos ver, né? Dia de ressaca no Corinthians. Os titulares não apareceram no gramado para treinar e o Tite fez apenas um trabalho leve com as reservas no campo. Na coletiva, Fábio Santos não escondeu que todos estão chateados com a segunda derrota seguida. Chateado pela maneira que foi, né? Como eu falei, a equipe jogou muito bem, teve chance de fazer dois, três gols no começo do jogo, de repente liquidar a partida. O mais complicado no clássico é você sair na frente. Nós saímos na frente, tanto contra o Santos quanto contra o São Paulo, e não conseguimos segurar o placar, que é uma característica da nossa equipe também, né? Foi o que eu falei, tem que ajustar algumas coisas, parar de tomar gol e saber lidar com essa situação. A vitória por 2x1 de virada sobre o rival Corinthians fez o São Paulo encostar no G4 novamente. A ideia agora é seguir vencendo no segundo turno para voltar a disputar a Libertadores. A gente quer sempre vencer, né? Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente espera, mas para essa virada de turno aí a gente tem que fazer mais do que a gente fez no primeiro turno para a gente estar brigando lá no final do campeonato pelo título. O atacante Luiz Fabiano, decisivo na vitória de virada do São Paulo sobre o Timão, foi eleito pelos internautas na enquete realizada pelo Lancinete, o cara da 19ª rodada. O fabuloso, que marcou dois gols na vitória por 2x1, recebeu 1.842 votos, 44% do total. Em segundo lugar ficou o atleticano Ronaldinho Gaúcho, com 636 votos, e Thiago Neves, do Fluminense, foi o terceiro colocado com 483 votos. Outro que está animado com a chegada do segundo turno é o Flamengo. O rubro negro projeta uma ascensão no Campeonato Brasileiro. A melhora do time desde a chegada de Dorival Júnior, no comando da equipe, é reconhecida pelos próprios jogadores. Um reflexo da boa fase do time é a defesa. O Flamengo só tomou dois gols nos últimos sete jogos. A nossa concentração ali atrás, o nosso índice, que eu chamo de erro zero, aumentou bastante. A gente está mentalmente, como eu costumo falar, forte ali atrás, procurando fazer um simples. Claro, o pessoal da frente e do meio está movimentando bastante e nos dando a opção para que a gente consiga sair jogando e não fica aquela coisa de dar chutão e a bola volta de novo. O Real Madrid confirmou a compra definitiva de Luka Modric vindo do Tottenham. De acordo com a imprensa espanhola, o croata custou 41 milhões de euros aos cofres merengues, o que equivale a quase 105 milhões de reais e vai ficar por cinco temporadas com o campeão espanhol. O atacante Rooney vai desfalcar o Manchester United por dois meses. O jogador sofreu um profundo corte na coxa direita na partida contra o Fulham pelo Campeonato Inglês e tomou dez pontos no local. A recuperação vai tirá-lo de aproximadamente 14 jogos. O atacante Etor renunciou à seleção de Camarões nesta segunda-feira por falta de profissionalismo da Confederação. O jogador do Anzi havia sido convocado para amistoso contra Cabo Verde depois de ter cumprido 18 meses de suspensão por liderar uma greve entre os jogadores. O camarones disse estar seguro de que a torcida entenderá seus motivos. Vamos ver, né? Depois de uma rodada tão polêmica no fim de semana, o lance total sai de campo nesta segunda-feira relembrando alguns erros marcantes da arbitragem nesse primeiro turno do Brasileirão. A gente volta nesta terça. Vejo você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto